Olá crocheteiros e crocheteiras começando aqui mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produção eu vou estar produzindo mais dois jogos de banheiro com aquelas bases que eu comecei do jogo de banheiro espiral que é para o dia das mães tá bom vocês virem que eu fiz oito bases para poder estar produzindo jogos de banheiro mais barato para poder estar vendendo para o dia das mães e aí eu vou fazer aqui mais dois jogos eu fiz três das oito bases que eu fiz eu fiz três e agora eu fiz mais duas cinco né eu não consegui fazer as oito e nem completar as dez que era a minha meta para o mês de abril então eu vou estar mostrando para vocês agora lembrando gente que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma vídeo aula onde ensina a fazer esse jogo de banheiro que no último vídeo que eu coloquei aí do jogo de banheiro espiral bastante gente me pediu aqui nos comentários aí o passo a passo para esse jogo de banheiro tá bom então vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do canal onde eu peguei é a primeira vídeo aula né que eu fiz os primeiros tapetes agora já faço já sem sem assistir vídeo aula mas o primeiro que eu gravei eu vou deixar aqui o link do canal é do primeiro dos primeiros tapetes que eu fiz né aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo tá bom então vou virar agora a câmera vou mostrar para vocês aqui é o que o que eu vou produzir tá bom lembra que eu mostrei para vocês que tinha feito oito bases ó ainda tem umas aqui ó eu mostrei para vocês que eu finalizei três jogos um vermelho rosa e um azul e agora eu vou mostrar para vocês aqui porque eu tava fazendo esqueci de gravar gente aí eu falei vou gravar né porque eu falei que eu ia mostrar é a produção das bases que eu tinha deixado prontas e aí também para você se inspirar nas cores então eu tenho aqui ó essa base caque eu tô fazendo ela com cru depois eu venho com caque novamente olha só comecei o tapete ainda falta tampa do vaso e o pé do vaso que é o de encaixe né aí eu tenho aqui o azul esse mais esse azul aqui o vermelho e o rosa e aí eu tenho as sobrinhas aqui dos barbante ó que eu nem sei se vai dar o rosa talvez dê para fazer porque é um jogo só agora o azul eu já dei início aqui ó já tá quase pronto o jogo azul que eu tô fazendo ele todo no azul olha só aí o que acontece gente aí eu parei ele aqui porque eu vou fazer uma carreira aqui de cru tá vou fazer uma carreira de cru e depois eu volto com o azul novamente fazendo o bico azul mas ele praticamente vai ser todo azul olha só não dá para esticar aqui direito que eu tô aqui na minha mesa e como vocês sabem meu pinguinho de gente fica aqui né produção aí ela tá aqui do meu lado aí não dá nem lembrar espalhar muito aqui aí gente aqui tá o tapete ó tá vendo e sim mamãe é você tá aqui ajudando né mãe eu fico aqui bem quietinha e quando eu fico quietinha acaba ajudando a mamãe né mãe ela fica ali gente quietinha aí eu fiz aqui ó é muito lindo esse azul aqui o azul turquesa tá bom aí aqui eu vou fazer uma volta de cru e depois eu volto de novo com azul e aí vou dar continuidade aqui ignora a conversação aí vou dar continuidade aqui esses daqui eu vou deixar eles para ir fazendo depois porque eu acho que não vai dar aquele lá não aí eu vou terminar esse azul e esse aqui tá vou terminar eles dois e volto mostrar para vocês como que ficou é o cru esse aqui talvez não dei mas eu tenho outro cru ali na prateleira que tá cheio tá aí eu vou dar continuidade aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que ficou aqui o jogo de banheiro eu tô amando essa cor aqui que é aqui com cru eu acho que eu vou fazer um para mim essa cor aqui ó de cozinha muito bonito então daqui a pouco eu volto gente voltei conosco com jogos de banheiro já pronta aqui estão sem arrematar eu vou mostrar aqui para vocês consegui fazer os dois ó fiz um azul e fiz um caque né fiz um azul com cru e um ca e um cru com caque na verdade é aí vou mostrar para vocês agora já tenho tudo medido e pesado ali já trouxe para adiantar é depois eu vou mostrar outras coisas ali para vocês mas assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar ali o que eu fiz umas impressões para aqui para a minha loja né mas eu vou mostrar logo rapidinho para não ficar muito grande esse vídeo vou mostrar aqui o jogo de banheiro caque ó aqui a tampa do vaso eu já trouxe logo para vocês essa tampa está sem terminar mas eu já trouxe logo para vocês porque eu precisava gravar esse vídeo né para poder subir para o canal e aí e falar para vocês que aquele caque que eu que eu que eu tinha que mostrei para vocês ele não deu para terminar ó parou aqui na redinha aí é onde eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma comprinha né para poder terminar esse jogo e fazer mais umas coisas que eu tenho para fazer aí aqui tá a tampa do vaso né a tampinha do vaso ó a tampa do vaso ficou assim aqui no bico gente desses jogos esses dois eu só coloquei três pontos de cada lado três pontos altos duas correntinhas três pontos altos aqui nesse meio não coloquei nenhuma correntinha de separação tá bom e a tampa do vaso ele ficou na medida de 50 centímetros de comprimento por 40 de largura tá bom esse aqui o cru com caque né eu achei que ficou bem bonita essa cor ó e a medida dela ficou 217 gramas tá aqui eu fiz no cru e aqui eu fiz no caque lembrando que esse barbante é o boca azul tá eu acho que ele só vende aqui na Bahia eu não sei se ele vende outro lugar é porque é uma fábrica da Bahia né então não sei se eles mandam para outro estado aí então aqui a tampa do vaso ó opa o pé do vaso meu espaço aqui tá pouco deixa eu afastar aqui olha só aqui tá o pé do vaso sem arrematar como já falei porque tá bem corrido aqui tô gravando três vídeos hoje tenho que editar um para subir para o canal então tá bem puxado e ainda vou fazer faxina aqui na minha casa então é isso gente realidade ó pé do vaso o pé do vaso ficou no tamanho de 47 por 44 e 195 gramas tá bom gente eu achei que ficou muito lindo eu acho que vou fazer um jogo de cozinha com essa cor aqui ó caque com cru né muito lindo ainda vou tirar foto postar também então muita coisa para fazer olha só porque eu tiro foto edito as fotos coloca minha logo ó tem vez que eu até esqueço de postar de tanta coisa tem para fazer aqui o pé do vaso o tapete né da pia ou do box não sei onde a pessoa quiser colocar ficou muito lindo muito assentadinho ó ficou bem bonito gente é sério eu amei muito 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 essa cor cru com caque e o tapete ficou na medida de 66 por 44 só que olhando pessoalmente não tá pequeno não tá um tamanho bom 66 é um tamanho bom né aqui a minha agulha que eu usei que é a barroco três e meio né e o peso dele ficou 273 gramas do do tapete aqui o azul o azul também não ficou feio ficou bem bonito o azul também ó olha só olha que cor bonita na verdade é um pouco mais escuro do que tá mostrando aqui no vídeo né ele não é bem esse azul assim aberto não é um pouquinho mais escuro então o tapete aqui do do jogo azul eu fiz ele todo no azul né e coloquei essa carreirinha aqui de cru ó para dar uma destacada para não ficar todo fechado azul né e o meio também eu fiz azul ele não fiz destacado não e esse azul ele ficou no tamanho de 65 um centímetro a menos que o outro por 43 de largura e ele ficou pesando 272 gramas uma grama menos do que o outro né um centímetro a menos e uma grama menos por incrível que pareça mas ficou bem bonito também esse jogo lembrando que depois do dia das mães ele vai voltar para o preço normal de 120 reais eu acho né vou ver aí direitinho se eu deixo um jogo de banheiro mais barato assim para chamar a atenção dos clientes para outras peças que eu tenho olha só o pé do vaso como ficou lindo e esse jogo de banheiro é um jogo de banheiro que vale a pena você deixar ele mais barato porque ele é bem conta para fazer econômico é esse pé do vaso aqui ele ficou no tamanho de 45 por 43 assim e ficou pesando 188 gramas eu esqueci de falar para vocês o cá que ele ficou pesando total seiscentos e oitenta e cinco gramas tá o jogo completo com as três peças seiscentos e oitenta e cinco gramas e a tampa do vaso né aqui a tampa do vaso do azul eu fiz ela tudo no azul com detalhe aqui do cru né olha só e dentro eu fiz a redinha é nessa cor crua né também tá sem reamatar tudo sem reamatar aqui gente aí sobrou aqui do azul só esse pouquinho aqui ó aí eu deixei ele porque eu tô pensando em fazer não tem essa carreira aqui ó de cru porque eu não tenho mais azul aí eu quero fazer um outro uma outra base que tem ali vou pegar para mostrar para vocês ó gente peguei aqui essa outra base que tem aqui azul eu quero fazer ela com caque e colocar essa voltinha aqui com esse azul que eu tenho mas eu acho que ele não vai dar para fazer as três peças porque já tá mostrando aqui o cone ó mas eu vou fazer depois eu mostro para vocês se deu certo ou não tá bom vou tirar aqui então ele ficou assim ó que ficou na medida de 50 por 40 50 de comprimento por 40 de largura e 236 gramas tá aqui a tampa do vaso e aí então gente aí ficou assim os dois jogos ó e eu falei para vocês que não tinha terminado a redinha da tampa do do jogo caque né então aí eu peguei aqui ó aí eu terminei aqui gente um cone do caque aquele que eu mostrei para vocês que eu fiz esse jogo né e terminei o com um cone cru fechado de 900 gramas e abri mais um ó lembra que eu tinha comprado dois então abriu um aí usei todo e depois eu abri esse segundo aqui só que aí eu fui na rua e peguei mais esse caque aí vou continuar aqui fazendo a redinha desse aqui e peguei mais um cru porque eu vou precisar fazer uma encomenda e essa e esse jogo de cozinha é um jogo de cozinha que vai muito barbante eu vou mostrar para vocês vou gravar para vocês aí tá e peguei também esse verde aqui ó que ele é o verde musgo achei muito bonito ó ele exatamente essa cor na verdade é um pouquinho mais mais escuro mais verde né não dá para mostrar direito aqui e aí gente eu vou terminar a redinha com esse com esse caque aqui que eu peguei tá bom e o azul já falei para vocês que eu quero fazer aquele outro jogo e aqui eu deixei para mostrar para vocês que eu gastei um jogo de um barbante cru todo nesse jogo aí passei a voltinha desse e fiz um outro jogo que é o jogo de banheiro preto que vai sair aí depois desse daqui tá tem um jogo de banheiro preto então eu gastei nesse e gastei no jogo de banheiro preto que é um outro jogo de banheiro branheiro diferente que vai estar saindo depois aí o vídeo para vocês verem tá bom e aqui para mostrar para vocês eu fui na rua também ontem peguei os barbantes e peguei também é levei também né umas artes prontas eu fiz no canva pelo meu celular mesmo depois eu mesma montei no computador no word e levei só para o rapaz imprimir vou mostrar aqui para vocês a impressora eu levei na gráfica para imprimir mas a impressora do rapaz estava estourando a tinta aí eu fiz aqui gente essas logos ele tem um tamanho de 10 por 10 e atrás dessas logos eu fiz a instruções de lavagem de conservação da peça falou que minha borboleta tinha aqui que a minha marca nessa borboleta ela era um rosa pink que essa esse rosa aqui da da minha blusa deixa eu virar para mostrar para vocês tá vendo era esse rosa aqui ó do rose crochê de quando eu tinha loja depois eu achei essa outra aqui com rosinha mais claro que é a mesma borboleta então eu amei e ficou essa mesma aí já tive que dar uma repaginada na minha logo né aí ficou assim aí o que que eu vou fazer vou cortar ele aqui ó quatro igual tá aqui ó vou cortar em quatro e vai ficar quatro instruções de lavagem com a minha logo grande aqui na frente né aí para te colocar assim em cima da peça tirar foto a pessoa tirar foto e mandar para mim aí dessa aqui eu pedi quatro para o rapaz fazer quatro mas como tava estourando a tinta ele fez mais de quatro só que tem três ó quatro cinco e tinha uma outra que isso aqui saiu preto saiu na cor preta ele me deu assim mesmo mas não me cobrou então ele fez seis e me cobrou só quatro tudo com instruções de lavagem atrás tá bom e fiz também cartões de visitas eu mesma fiz no canva lá tem opção de cartão de visita você só vai e edita ó coloquei aqui ó o o o endereço da minha loja virtual no whatsapp instagram e o meu facebook que é o facebook da loja também né aí aqui eu vou cortar gente cada folha dessa tem 12 cartões de visita e o que eu fiz aqui atrás olha fiz o cartões o cartão frente verso e aqui atrás ó eu coloquei isso aqui é que vai fazer o que que eu vou fazer nas compras acima de 50 reais você ganha um adesivo e completando aqui a sequência você leva um brinde né que são nove é círculo aqui e eu tô fazendo gente umas uns uns adesivos com as borboletas dessa para poder colar aqui dentro dentro desses lugares aqui então desse aqui eu fiz uma acho que fiz três dessa aqui então são 36 36 cartões de visita e também fiz esse daqui ó o adesivo desse aqui eu fiz uma só só que nesse adesivo ele tem 35 nessa folha que tem 35 adesivos que aqui é para colar no no brinde né um mimo para você essa folha aquele alto colante ó aqui eu vou recortar todos e vou e eu tava gravando aqui gente meu celular terminou a memória então aí ele tem 35 adesivos aí eu corto aqui ó e coloco no saquinho onde eu vou colocar é o brindezinho da minha cliente né aí ficou 35 aqui numa folha então dá bastante né se eu tivesse na verdade aqui tá bom esse tamanho que esse tamanho aqui é quatro por quatro aí eu fiz esse aqui ó um tamanho de 5 por 5 que ele vai ser é para poder fechar a embalagem aqui é um adesivo ele também adesivo ao que eu falei para vocês ficou em preto e branco ó foi esse aqui ó que é também com instruções de lavagem 6 né esse aqui é o sexto aí gente esse daqui era para ter arrumado mais só que eu fiz rápido ele fiz à noite era para ter juntado mais que ele cabia mais aqui embaixo aí eu fiz aqui com 4 8 16 20 adesivos em uma folha mas ele cabia muito mais cabia 24 adesivo na folha ou mais né se ele tivesse diminuído feito do tamanho desse aqui ó e cabia 35 aí eu fiz esse daqui que é para poder colar na embalagem né ele também é adesivo aí eu já conversei com o rapaz eu vou pedir para ele fazer e já me dá já cortado direitinho é e um outro é papel né no papel melhorzinho que aquele papel brilhante que eles fazem mesmo adesivo essas coisas eu pedi na verdade para ele fazer tudo essas etiqueta cartão de visita mas por enquanto eu vou usar esses daqui aí depois eu vou pedir para ele fazer mais profissional né aí aqui ó nisso aqui nesse estudo aqui eu gastei 29 reais tá bom eu mesma fiz a arte e aí a impressão esse aqui é no papel de retrato gente esqueci de mostrar para vocês ó esse aqui no papel retrato com o brilho dele ó ó tá vendo então é um papel retrato aí aqui na frente da logo ele tem o brilho e aqui atrás ele é o papel cartão normal tá então aqui a pessoa vai eu vou mandar a peça pessoa vai colocar assim em cima tirar foto né e tudo mais e vai guardar para poder saber como que vai lavar a peça dela né como que ela vai cuidar que tem toda a instrução ó dica para manter seu tapete com cara de novo bem completinho aqui essa descrição aqui essa esses cuidados aqui que a pessoa vai ter tá bom então é esse aqui foi o que eu eu gastei 29 reais achei bem barato porque só de adesivo aqui ele tem 36 cartões de visita né tem 36 cartões de visita saiu menos de centavos né bem centavos as coisas aqui ó esses daqui também que são grandes ó os adesivos que eu fiz então saiu bem bem conta mesmo né ó então no caso eu fiz quatro quatro tipos de artes quatro tipos de artes eu fiz cartão de visita adesivo para os brindes etiquetas para poder fechar a embalagem em vez de botar durex agora vou botar essa etiqueta e isso aqui instruções de lavagem tá bom então eu fiz quatro artes diferente e saiu por 29 reais aqui tem três folhas aqui tem uma aqui tem uma aqui tem é paguei só quatro mas tem seis né então achei que saiu bem em conta mas aí depois vou tá fazendo em quantidade pedir mesmo para o rapaz fazer que saia bem melhor tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tá se gostou aí deixa o seu like se inscreve no canal se você não é inscrito ativa o sininho das notificações para poder continuar recebendo todos os vídeos aqui do canal tá bom então fica com Deus um grande beijo tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí